1, 2, 3, GO! Olá meninas, meninos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um desafio. Será que eu vou perder de novo? Mas hoje quem vai votar são vocês! Pintando somente com 3 cores. Está fazendo bastante sucesso nos Estados Unidos. Já deixe seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Olha, isso nem foi combinado, né? Ative as notificações clicando no sininho. Gente, não esquece de seguir a Luluca lá no Instagram que vai estar aparecendo aqui. Na cabeça dela. E também no Musiclic e também no Facebook. E produção... Solta a vinheta! Sabe o que é mais legal desse vídeo? O quê? As 3 cores, não é você quem escolhe. Oxi, mas então quem escolhe? Quer dizer, é você. Só que de olhos vendados... Eu escolhi essa lolzinha. Esse lindo unicórnio, que também está meio zoadinho por causa do nosso impressão. Vamos chegar mais perto para ver se eles conseguem enxergar o unicórnio? Que está meio claro também, né? É, está meio apagadinho, viu? E um? Milhão! Você escolhe uma e eu escolho uma. Tá. Depois é sua vez de novo. Então, sua vez. Essa. Pegou? Peguei. E a minha vez. Não. Ah. Uma. Sua vez, Luluca. Que barulheira. Oh. Ai, não consigo. Não consigo tirar. Foi. Deu. 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 Ai, muita sorte. Eu quero o amarelo. Duas. Ai, meu Deus. Próximo. Vai, Luluca. Ah. Opa. Foi. Posso? Minha última produção. Opa. Posso tirar? Três. Tirando as vendas. Não acredito que você viu o meu amarelo. Trâneo. Gente, eu não acredito. Por que eu não quero fazer? Vamos, me empresta. Me empresta a canetinha amarela. Não posso. Eu tenho um verde escuro. Um preto. E um vermelho. Eu vou cantar pra você. Tarararará. Nossa, tá horrível. Meu Minha vai ser vermelho. Se fosse o meu amarelo. Gente, eu sou muito ruim de pintura, tá? Ah, não tem aquele que é roxinho? Se eu virou vermelho. É, verdade. Ah, tem aquele roxinho. Então? Se eu tivesse pego roxo, mas ele tem o cabelão pra cima, eu teria que fazer o cabelo dele. Tá lindo, né, gente? Tá ficando maravilhoso o meu. Eu acho que nessa dei sorte, Luluca. É sorte, né? Esse desafio é sorte. É sorte. Então, mamis, terminei. Uhul, vamos lá. Três, dois, um e... Tcharam! O da mamãe, gente, tá muito parecido com o Minion real. Eu tenho sorte, gente. Eu peguei as cores, duas cores que são as principais do Minion, que é o azul e o amarelo, né, Lu? Sim, mas se você tivesse pego preto ou cinza no lugar do rosa... Perfeição. Perfeição. Eu achei o seu divertido. Ele tá parecendo mais o Raiva do Divertidamente do que o Minion, né, gente? É, mas ó, nesse desafio tem que soltar sua criatividade e mandar ver. É, eu não precisei ser muito criativa, né, porque eu tirei as cores bem perto da realidade. Ô, criador do meu malvado favorito, pode fazer o meu malvado favorito 4 assim. Qual o Minion? Vocês acharam o mais bonito? É. Acho que eu ganhei. Gente, vota em mim, o meu tá criativo. LOL, 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 LOL. E quem vai dar sorte agora? Eu começo. Vamos lá, Luluca. Pode? Pode? Duas. Você. Foi, Lu? Foi. Eu tô ansiosa, Lu. Você me encoma? Pode, Adri? Pode. Pode. Ai, eu não acredito. Olha, você seguiu muito bem nessa, Lu. Vamos lá, Luluca? Vamos. Começando. É difícil. É. Tem que ser criativa. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Pronto, tempo esgotado Mas ainda faltou um monte de coisa Preparados? Três, dois, um Essa é a minha, gente Mãe, tá parecendo a Melanie Martinez É, a minha é a Olha lá o Arlequina Metade do cabelo vermelho É a Arlequina Olha a minha, gente Eu também queria ter pego um marronzinho Pra fazer ela morena A sua ficou fofa, Lu Obrigada, a sua também ficou Votem na LOL também Sim, mãe, eu acho que você Soube aproveitar as suas cores Você acha, Lu? Eu acho E aí, pessoal Deixa o like Aqui em casa, no Luca Pai Empatou o jogo até agora Então eu vou pro desafio final, Luca Bora E agora o desafio dos mais mágicos Dos universos Sorte, sorte, sorte Eu começo Esquenta a mão de sorte De novo você que começa? Peguei o rosa Ah, Lu É mentira Sorte Esquenta a mão Minha vez, Lu Sua vez Rosa, vem, rosa, rosa Rosa, rosa Sua vez Sua vez Azul E agora, Lu E agora, Lu, Luca? Pode tirar? Pode? Pode Pode, hein? Com a lisa azul O que você acha da gente trocar uma? Eu troco, essa é pelo rosa Não Trocar de olho fechado Tá bom, beleza Combinado Cadê as suas canetas? Aqui, tá aqui Solta Sua vez É uma só Não 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 Eu vou te ver a melhor cor Eu primeiro? É Aqui as cores Não Não Você tá me dando Pode puxar Puxa Puxa Ela tem me dando uma só Puxa Foi? Foi Oh, não Perdi a minha rosa Eu tô muito feliz Gente, eu peguei as melhores cores Rosa, azul Amarildo Diga Eu tenho que de olhos vendados Trocar uma dessa por uma que tiver aqui Vou devolver essa Qual? Essa Coitada E tô pegando essa Espero que eu tenha me dado bem Que a troca tenha sido muito boa Muito boa, mamis Então tá bom Você pegou a cor que você Não desejava Tchau, bom desenho Ah Lu, vai ficar fofo o seu, hein? Eu não vou pintar o cabelo, sabe? Você vai fazer essas mechas Tá Nossa, eu queria tanto um rosinha aqui, Luluca Tô fofo Tô acabando, Luluca Olha, apesar de tudo eu tô feliz com o meu E aí, Luluquinha? Terminei Uhul Então bora lá Bora lá 3, 2, 1, 1 E aí, pessoal? O que vocês acharam? Gente, eu tinha o desafio de usar o verde, o azul e o laranja Apesar de ser um grande desafio, eu gostei do resultado do meu Eu também gostei Eu acho que o meu não parece assim Eu acho que parece um pouco a Applejack e a rainha Ah, que choca Eu gostei muito do seu, Luluca Obrigada E, gente, a produção votou no da Luluca Então hoje eu perdi de novo o desafio E! Também, gente, tive bastante sorte nesse vídeo, né? Muita sorte, como sempre, né, gente? Mas tudo bem O que vale mesmo é o voto de vocês Sim, e se divertir, né, pessoal? Isso mesmo Principalmente Principalmente Você não tá triste? Não, porque eu me diverti muito pintando todos os desenhos Quer ver? Sumiram meus desenhos É, o meu papai levou Levou? Tá bom Acho que ele gostou muito, ele vai fazer 4 Não entendo, só 2 Se vocês gostaram do desafio Então deixem muitos likes pra gente fazer o... 2 Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Compartilhe os vídeos com seus amigos E se vocês ainda não forem inscritos aqui no nosso canal Se inscrevam Ativem as notificações clicando no sininho Um super beijo Tchau e até o próximo vídeo Tchau, tchau gente Tchau, tchau Tchau, tchau Yuppie